Oi pessoal, tudo bem? Então, como vocês viram no título, hoje eu vim falar do Aos Sete e Aos Quarenta, do João Anzanello Carrascoza. Bom, esse autor é do interior de São Paulo, esse aqui é o terceiro livro dele, mas é o primeiro romance, os outros dois tinham sido livros de conto. E além disso, ele tem cinco livros infantis, eu não conheço o trabalho dele pra crianças, tá? Eu não sei dizer como que é. Bom, nesse livro aqui ele vai contar a história de um personagem dividido em duas partes, uma delas quando ele tem sete anos e a outra parte quando ele tem quarenta. A gente não sabe o nome dele, tá? A gente sabe que ele é um homem, mas não sabe nomes, enfim. Bom, uma parte interessante do livro é que, graficamente interessante do livro, ele é como se a folha fosse dividida em dois pedaços. Eu não sei, ó, bom, dá pra ver um pouquinho que essa parte de cima, ela é bem a cor desse papel verde de criança, sabe? Essas sulfites coloridas, enquanto a de baixo, ela é um pouco mais acinzentada, mais usulada, assim. Então, ele faz essa divisão no papel que nem sempre é no meio. Então, por exemplo, aqui, ó, né, a divisão tá aqui assim. E a parte dele contando a história da criança é sempre em cima, no verde mais clarinho, e as histórias dele adulto são embaixo, nessa parte mais acinzentada. Bom, fora essa diferença estética, a narrativa também tem uma diferença, porque a parte de criança é uma prosa normal, assim. E a parte de adulto, eu não diria que é uma prosa poética, eu acho que não chega a ser uma prosa poética, mas ela tem umas quebras de linha que remetem um pouco à poesia. Não tem tanta rima, não tem tanto ritmo, então eu não sei se chega a ser, não sei se alguém já leu e me disse se você acha que isso é uma prosa poética, mas enfim, tem essa quebra diferente de, também pra acentuar essa diferença. Bom, a criança morava no interior também, e ele vai narrando casos que aconteceram na vida dessa criança. Então, como se fossem essas cenas de memória, né, a gente não guarda uma memória muito linear da nossa infância, e é mais ou menos isso que ele faz quando ele vai contando essas cenas da infância desse menino. Então, ele vai contando gomos de história, de aventuras que ele tinha quando criança, e por aí vai. E, por outro lado, a parte de quando ele é adulto, ela é um pouquinho mais linear, né, não existem essas quebras. Então, quando ele é adulto, a gente conhece a família dele, e como a família vai se desenvolvendo, até o final triste da família. Bom, o livro, ele é um pouco triste nos dois fins, né, no fim tanto da história do menino, como no fim da história do homem. É legal que as histórias não se juntam, assim, ele não chega, o menino não se torna adolescente pra se tornar adulto. Então, é como se você tivesse duas histórias, de fato, separadas, que elas não têm um momento em que elas se cruzam, elas são meio que paralelas. E a gente sabe que é o mesmo personagem, só, mas ele não chega a se cruzar de fato. Mas uma coisa bacana do livro é ver como o personagem pequeno se reflete no personagem mais adulto, e algumas coisas que ele aprende, que começam a fazer parte dele quando ele é criança, começam a aparecer quando ele é adulto também. Então, nesse sentido, o leitor consegue fazer uma relação entre as duas histórias, que é bem interessante. A obra, ela também tem um clima nostálgico muito forte, assim, nessa questão do... Porque, assim, a história da criança não é exatamente um flashback, mas como a gente vai lendo, os capítulos são intercalados. Então, tem um capítulo de quando ele é criança, um capítulo de quando ele é adulto, um capítulo de quando ele é criança. E deixar ele intercalado faz a gente, faz o leitor fazer relações entre esses dois temas, que vão criando um sentimento de nostalgia muito grande. E isso acaba cruzando um pouco com o que acaba acontecendo com o personagem no final. E eu não vou contar o que é, mas ela confirma um pouco esse tom de nostalgia forte. Bom, esse aqui não é um livro, assim, de super enredo, então não é, assim... Se eu falasse o final, não ia ser um spoiler gigante. Ele é um livro mais de leitura do processo mesmo, né? Digamos, não acontece muita coisa, ou... Enfim, mas ainda assim tem algumas surpresas que eu acho bacana não falar em vídeo, assim, ou em resenha, mas que é legal o leitor descobrir sozinho. Até porque o personagem vai se construindo aos poucos, porque a gente vai construindo o passado dele, ao mesmo tempo que a gente vai construindo o presente, de certa forma, e isso vai mudando a nossa percepção dele. Ainda outra diferença entre a parte da narrativa do menino e do homem é que a parte do menino é narrada em primeira pessoa. Muito mais como se ele estivesse contando pra gente a sua descoberta do mundo. Enquanto a do homem, não. A do homem é narrada em terceira pessoa. Tem alguém contando a história que já aconteceu com esse homem, digamos assim. Ou o que tá acontecendo com esse homem, mas já não é mais ele contando pra gente essa história. Isso dá uma sensação diferente. A gente sente uma empatia bem maior com o menino do que a gente acaba sentindo com o personagem adulto. Eu achei um livro lindo. Fiquei, assim, super encantado. Primeiro que é um livro que você lê super rápido, assim. E você não quer parar de ler, você quer continuar lendo. Isso de ter duas histórias paralelas. Quando terminou o capítulo do homem, você quer saber o que vai acontecer. Quando terminou o capítulo do menino, você quer saber o que vai acontecer. Então, fica lindo, assim. E o mais chique de tudo que a minha edição é autografada, o autor veio aqui pra Curitiba num evento, e daí ele autografou livros. Bem bonitinho, ele é muito querido. E é isso, gente. Gostei muito do livro. Foi uma surpresa, assim. Eu peguei pra ler sem esperar muita coisa. E tipo, uou, assim. E é uma leitura que me envolveu muito sentimentalmente, assim. Eu fiquei muito apegada, principalmente ao menino. E é isso. Se alguém já leu, fala aí o que vocês acharam. E até logo.